Temos uma gestão feliz, nós temos uma maneira de criar empresas felizes e o planeta não vai sobreviver com essa depressão, o mundo só vai evoluir, só vai crescer quando o nosso estilo de gestão, e a gente olha a equipe do Paulo, todo mundo sorrindo, porque é o seguinte, dinheiro é o máximo, mas a gente tem que ter dinheiro sendo feliz. E é isso, não vamos falar de gestão, vamos falar de felicidade. A gente pode falar até da gestão da felicidade. Exatamente. Como trazer isso para a vida, trazer para a nossa empresa e como usar a felicidade como um diferencial competitivo, porque eu digo sempre, felicidade é um diferencial competitivo, uma casa feliz é diferente, é melhor, uma empresa feliz é melhor, um atleta feliz é melhor, um funcionário feliz é melhor, um motorista feliz é melhor. Sem dúvida. Alguns anos atrás, o vice-presidente Marco... Marco Aurélio. O vice-presidente do Banco Itaú, o vice-presidente de agência do Banco Itaú, que eu não estou lembrando o sobrenome, é Marco, me chamou, falou, Roberto, eu tinha feito uma palestra para ele em dezembro e ele falou, olha, o conselho me colocou como vice-presidente de agências, 47 mil colaboradores. E eu perguntei para eles por que eu virei o vice-presidente de agência. Ele falou assim, porque a gente quer ser o melhor banco de serviço. E aí ele falou, eu quero que você me ajude a implementar essa mentalidade de melhor atendimento. E aí a gente criou um slogan para a campanha. E o slogan é, cliente feliz dá mais lucro. Uau. O cliente mais feliz, aí o Banco do Brasil construiu uma campanha que é bom para todos. Seguinte, cliente feliz dá lucro. Cliente feliz vai embora. A equipe feliz tem muito maior produtividade. Por isso que hoje algumas empresas têm o departamento de felicidade. Por quê? Porque o bom profissional, ele não aceita trabalhar num ambiente que ele está morto. Num ambiente que ele vive angustiado. É. Roberto. Esses dias, antes da pandemia, me ligou o CEO de uma das maiores multinacionais que tem negócio no Brasil. Falei, Roberto, vamos almoçar hoje, né? Tá bom. Falei, cara, eu não entendo esse mundo. Eu tenho um gerente que era trainee, 25 anos. O moleque viveu na favela, não tinha dinheiro nenhum. Foi promovido gerente com todas as mordomias. Para regar a minha visa que ele pediu demissão. Eu chamei o garoto para almoçar. Falei, por que você está pedindo demissão? Aí ele, o CEO falando, o que o moleque respondeu, porque eu não estou feliz. Aí ele, porra, mas como você não está feliz, cara? Você tem carro, você tem um braita salário, cartão de crédito, você não está feliz. Eu disse, não. Eu não estou feliz. Eu estou vindo trabalhar sem ter alegria, sem ter prazer. Aí ele falou, mas você já tem outro emprego? Não, mas eu não quero, eu juntei um dinheiro que vai segurar uns seis meses, eu quero ser feliz. Por quê? Porque o profissional competente, ele trabalha onde ele quiser. E se ele não estiver feliz, ele vai embora. Roberto, fala para mim, como é que você define felicidade? Eu posso contar uma história sobre isso? Essa história está no livro Sucesso e Ser Feliz. Eu fui para o Nepal e eu queria encontrar um mestre. Aí eu estava em Katmandu e fui até, nevando janeiro, aquele frio, fui até o lugar lá do mosteiro. Aí o pessoal falou, amanhã vem às nove horas que o mestre vai te receber. Aí eu falei, bom, mestre, mestre vai ter pouco tempo, chego às oito. Aí estou lá sentado, aí chega uma morena, linda, dos trinta e poucos anos, e ela fala, venha. Aí eu fui. Daqui a pouco a moça me dá uma almofada, ela senta, na minha frente e fala, senta. Aí ela falou, pois não. Aí eu falei assim, eu quero falar com o mestre, né? Ela falou, eu sou o mestre. Falei, pô, está de sacanagem. Todo filme que eu vejo, o mestre é um velhinho, oriental. Agora eu estou com uma francesa falando comigo, né? Falei, vou fazer uma pergunta. Bem difícil, ela não vai saber responder, ela vai chamar o verdadeiro mestre. Aí eu perguntei para ela, por que as pessoas sofrem? Ela falou assim, porque elas são ignorantes. Eu pensei, pô, ignorantes? Eu falei, o que falta saber? Ela falou assim, falta saber o seguinte, que a vida é uma onda. Você vai ter momentos de celebração e momentos de dor. No momento de celebração você celebra, no momento de dor você aprende. Enquanto você estiver aprendendo, você está feliz. Enquanto você estiver sentindo vítima, você está infeliz. É esse fluxo que faz a gente ser feliz. Por isso que alguém que esteja aprendendo com a dor é um sujeito feliz. E já que nós estamos falando de felicidade, fala para mim, o que é que é felicidade para você? Escreve, escreve para mim o que é que é felicidade para você. O que é que é felicidade para você? O que é que te faz feliz? Vai, compartilha, você está junto. Não estou eu e o Roberto aqui, não. Estou eu, o Roberto e você. E uma coisa importante para a gente diferenciar é a alegria de felicidade. São coisas tão diferentes. Alegria é um momento circunstancial e momentâneo. A felicidade é um momento existencial e profundo. E é uma dinâmica da felicidade, ela não é... Eu costumo dizer, Roberto, que, imagina uma picanha, a alegria é a gordura. Ela dá um gosto. Ela tempera. Imagina a gordurinha, mas o que alimenta é a carne. A gordura em excesso ela faz mal. A alegria em excesso ela faz mal. A felicidade em excesso ela faz bem. E as pessoas no nosso mundo, nesse mundo que nós vivemos, o mundo do entretenimento, o mundo das novelas midiáticas e da internet, as pessoas buscam felicidade, alegria todo o tempo. Ela está no game, ela está no vídeo e é endorfina, endorfina e as pessoas estão vivendo uma alegria e estão esquecendo de ser felizes. Porque a alegria é... Eu ando de moto, eu sou alegre. Jogo uma parte de futebol, eu sou alegre. Uma transa gostosa, eu sou alegre. Um filme legal, eu sou alegre. Ando de bike, eu sou alegre. E você vai ter que pagar pela alegria. Você vê que tudo se paga. A bike paga, a moto paga, a transa paga, nem que seja um motel. Agora a felicidade não compra. O sorriso do filho me faz feliz. Não tem como comprar isso. O abraço verdadeiro do marido abraça. A fidelidade da esposa faz feliz. Então, o que faz feliz não tem como pagar. E as pessoas estão esquecendo de buscar e construir, porque a felicidade se constrói, de construir essa felicidade e estão trocando por... E é algo existencial. E estão trocando isso por alegria. Então, estão buscando a festa, a balada, a bebida, a transa, o amante, a televisão, o game. E é game, aquela menina da game. Matei, 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 matei. E não estão mais tão preocupados em serem felizes. Paulo, eu sou mais pessimista que você. As pessoas não estão nem mais sendo alegres. As pessoas estão procurando só o prazer. Então, aonde que elas... Vê, você não vê, mas... Eu sei que vocês vão falar, nossa, Roberto, como você está pessimista. É que a gente precisa saber aonde a gente está para saber o que a gente faz com isso. É raro a gente ver um sorriso verdadeiramente de alegria. Então, a pessoa quer ter prazer. Então, o que ela faz? Ela come, come, come. Ela compra, compra, compra. Sexo, sexo, sexo. Droga, droga, droga. Olha, vê, hoje em dia, as drogas já viraram normais. Da mesma maneira que um vinho, fumar maconha, gente, isso virou rotina. E já que eu não sou feliz... Já que eu não sou feliz, já que eu não consigo ser alegre, deixa eu dar um pouquinho de prazer. E a gente está criando uma geração de pessoas que não aceita frustração, que não aceita angústia. Gente, angústia é muito importante. Vê, vamos imaginar. Eu sou um jogador de futebol que eu não estou conseguindo uma alta performance. Eu fico angustiado. Quando eu fico angustiado, eu vou procurar um coach. Eu vou procurar um preparador físico. É essa angústia que me leva à evolução. Quando você corta a angústia e vai fumar maconha... Gente, não é pela maconha em si. É pelo que você faz para não entrar em contato com a angústia. A angústia é fundamental na vida da gente. Todas as revoluções que eu fiz nasceram de uma angústia. Porque me fez assim... Eu preciso ir para mais. Quem é que mudou a vida no carnaval? Na balada? Se muda a vida é na dor. É no medo, é na angústia, é na frustração. É lá que você toma consciência. Eu tenho uma tese que o medo, a frustração e o sofrimento podem ser nossos maiores aliados. Se isso trouxer consciência e nós tivermos coragem de agir. Porque nada traz mais consciência do que o medo. Imagina, se eu continuar assim, eu vou me alimentando assim, eu vou ter um infarto. Ai, eu não quero ter um infarto. Estou com medo. Ok, então para de comer. Se alimenta bem. Não, eu estou com vergonha, frustrado. Meu corpo está feio, obeso, grande. Estou frustrado. A frustração faz a pessoa... Não, eu vou me alimentar direito e tal. E o sofrimento. O sofrimento emocional. Eu tive uma vez, fui para os Estados Unidos com alunos e tinha um aluno lá que não entrou nos brinquedos da Disney. Ele não cabia. Você imagina entrar no brinquedo, tentar sentar e não caber e você sair da fila todo mundo olhando para você. E esse cara especificamente. O medo não fez ele mudar. A frustração não fez nada. Mas a dor, a vergonha, a humilhação que ele sentiu. Esse cara mereceu 55 quilos em seis meses. Sem cirurgia, sem nada. E o que é que fez ele? A frustração. A frustração, gente. É muito importante a gente ter esse momento de angústia. Se você falar assim, Roberto, como é que tinham acontecido os grandes saltos da sua vida? Vou pegar um salto simples. Eu inventei muita coisa nesse Brasil. Eu inventei terapia de grupo, eu que trouxe. As imersões, eu que trouxe nos anos 80. palestras. Você vai falar, Roberto, como é que vocês inventaram palestra? Eu tenho um filho que tem paralisia cerebral e eu resolvi batalhar para o Leandro viver quando os médicos diziam que não era possível. Então, eu que era cirurgião, fui para a terapia, eu sempre quis ser terapeuta. O dinheiro que eu conseguia dando cursos e fazendo terapia pagava o tratamento do Leandro básico. Só que o Leandro tinha crises convulsivas graves e tinha que internar na UTI. Então, essa dívida eu já não conseguia pagar. Então, eu comecei a pedir dinheiro para a Roseli, para outros irmãos, para os amigos. E eu assim, eu tinha uma opção, diminuir o tratamento do Leandro. E eu tenho um grande orgulho na minha vida. Muitas vezes eu comprei carro baseado no preço, mas eu nunca escolhi médico, fisioterapeuta para o Leandro baseado em preço. Eu tinha uma opção, que era diminuir o gasto com o Leandro ou procurar uma outra opção. Então, o que aconteceu? Eu fazendo terapia, terapia, sábado, domingo, cursos e tal. E uma hora eu falei assim, puxa, não está dando. Lógico que o meu cérebro, que todos nós temos um cérebro, uma parte do cérebro que quer acomodar, assim, poxa, e se eu arrumasse uma fisioterapeuta mais barata? E se eu fizesse menos sessões? E se eu, aí lógico que a minha honra, a minha dignidade, falou, nem sonhando, lógico que eu não pensei a palavra sonhando, era uma outra palavra. Meu filho não vai, meu filho não vai ter. Vai ter o melhor. Vai ter o melhor. Vai ter o melhor. E aí, aí eu vi que estava começando esse negócio de palestra. Eu fui para a palestra. Eu era tímido, eu era inibido, eu sou um sujeito introvertido. De um ano para cá, eu estou começando em almoço, jantar, eu sempre gosto de ficar com a minha mulher, meus filhos. E eu fui para o palco. Foi a angústia de falar, eu não vou diminuir, a qualidade do tratamento do Leandro, mas eu preciso arrumar um jeito de ganhar dinheiro. E foi por conta do Leandro que vocês tiveram o palestrante Roberto Tiniachico, porque se não fosse, eu não teria coragem para fazer esse salto. E foi o grande precursor das palestras empresariais, dos eventos de palestras. É. Vamos falar aqui, a felicidade é uma vantagem competitiva para quem a tem? Para mim, a felicidade, eu tenho inclusive uma palestra que se chama Felicidade, a grande vantagem competitiva. Sério? Sério. Porque eu acredito que hoje uma das maiores vantagens competitivas é a felicidade. Vê, Paulo, você, quando eu escuto meus amigos, meus alunos falarem assim, eu sou um coach da Febre Assis. Aí o que eles falam? tem uma homepage, tem um método, tem um sistema, me ajuda a arrumar clientes. Pô, você deixa seus alunos felizes. e você tem essa mentalidade de overdeliver, entregar mais. O sujeito não sai de você. O sujeito não sai. E é o que a gente falava, o seu aluno é o seu maior vendedor. Porque as pessoas não entendem que o nosso cliente é o nosso vendedor. Vender é muito caro. Então, quando você dá o sistema todo pronto, o software completo pra ele fazer coaching. Vê, o sujeito, ele fala assim, meu Deus, eu tenho que ser muito estúpido, eu tenho que ser muito burro pra não implementar o que tá pronto. A gente precisa sempre deixar o cliente feliz. Pra mim, agora, pra mim é importante, a equipe tá feliz, pra mim é importante, o cliente tá feliz, o aluno tá feliz. E a minha leitura externa do seu trabalho é o seu cliente fica feliz. Quando você vai até as quatro da madrugada, o cliente sabe, eu não sou um número no cartão de crédito. Eu sou um sujeito, eu tô com um cirurgião que vai até o final da minha cirurgia plástica afetiva, porque ele quer fazer um belo trabalho. É aí que o sujeito fica imbatível. Pra mim, isso é tão importante. Nossa empresa tem, na sede, 400 funcionários. E aí eu tô na minha sala e do lado da sala tem um corredor que une duas áreas. A minha sala fica no meio, então tem duas grandes alas e as pessoas têm que passar na frente da minha sala. E eu tô ali na porta da minha sala e vejo uma pessoa, leio, ela tá triste. Pego ela e disse, vem cá, senta aqui comigo, me fala, o que é que tá te acontecendo, o que é que tá te afligindo? Hã? Fala, deixa eu te ajudar. Por quê? Eu tô vendo que você não tá feliz. Fala pra mim. Então, essa prática, né, de lá, eu pego a pessoa e puxo pra dentro da minha sala e vamos conversar e é com todo mundo. É a pessoa dos serviços gerais, é o diretor, é o CEO, é um gerente, é alguém do operacional, não importa, passou ali na frente e eu trago e o que é que eu entendo? Quando eu descubro o que é que tá fazendo aquela pessoa infeliz, talvez eu descubra o que tá fazendo muitas outras pessoas infelizes dentro da própria empresa. E às vezes não, às vezes é uma questão na casa dela, na vida dela, ok. A mãe tá doente, o filho tá doente. Como é que eu posso ajudar? Fala pra mim. Eu tava agora com um funcionário e eu vi, não tô falando no telefone com ele, a pessoa que viaja comigo ao redor do Brasil, do mundo e eu vi a voz e eu disse, o que é que você tem? Não, não, tá tudo bem, se não tá, fala pra mim. E ele baixou e disse, a minha mulher tá com câncer. O que você tá precisando? Não, 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 nada. Mentiu de novo. O que é que você tá precisando? Fala o que você tá precisando. Dinheiro. Vamos conversar, amigo. E aí entendi que eu era necessidade, entendi que eu era o problema e emprestei, barra dei o dinheiro, né, emprestei, mas eu não vou, não vou pedir esse dinheiro de volta. E o cara sai dali com esperança e aí eu entendo que esperança talvez seja um dos principais fatores que geram felicidade. Às vezes você vive o caos, o momento presente é um caos, mas você consegue dar esperança pra pessoa, fazer com que ela veja lá na frente e ela tem esperança, esse cara tem esperança. Então, deixa eu dar um fôlego de vida, deixa eu inspirar, pôr ar no meu pulmão, deixa eu abrir os olhos, deixa eu olhar pra frente porque agora eu tenho esperança. Eu tenho um destino, eu tenho um futuro. Você tá falando algo que me faz sempre pensar, né, eu tô há 45 anos nesse mercado. Há 45 anos eu vejo gente subir, gente descer, gente subir, gente descer. E sempre as minhas equipe falam, você vê o fulano, pô, mas fulano faz isso, você poderia fazer isso. E eu vejo gente subir, gente descer, gente subir, gente descer. Eu lembro, quando a gente conversa, gente, Roberto, cara, eu era estagiário, você tava lá e eu sou agora diretor da exame e você tá aqui. A gente tem essa consistência, tem essa solidez. por isso que a gente sempre tem que tá olhando, tá aprendendo e falando. Esses tempos eu tava conversando com um multimilionário e ele falando, Roberto, como é que você lida com os livros? Eu falei assim, eu pego um X de livros, que é um monte de livros, e você conhece a Roseli, ela tem um controle japonês, e às vezes eu tenho que comprar vários livros e eu mando. E esse multimilionário pra dar pras pessoas? Pra dar pras pessoas. E eu acho que o melhor presente é o mais barato, é o presente mais barato pra mostrar uma amizade com alguém. E esse colega nosso falando... Só dizer uma coisa, esse livro aqui custou, vamos dizer, a dinheiro de hoje, 30 reais. Aham. Mas me fez um homem mais feliz do mundo. Quanto é que vale isso? Tá entendendo? Vale muito. Então, um presente que custa 30 reais pode simulizar um patrimônio milionário, ou um casamento feliz, ou uma família feliz, um livro. E esse livro chegando na casa de uma pessoa, certamente a pessoa fala, pô, o Paulo lembrou de mim, o Roberto lembrou de mim. Quanto que vale isso? E essa pessoa falou, não, Roberto, porque tem que vender, você é amigo, compra. E aí eu falei pra ele, olha, tem dois, tem dois departamentos pra gente viver, tem dois departamentos pra gente criar negócios. Um departamento é do sujeito rico. Eu citei um nome, não vou citar aqui. Todo mundo falou assim, pô, esse cara fez dinheiro. Então, eu tava conversando com esse amigo, empresário, e ele, Roberto, tem que cobrar, tem que cobrar, tem que cobrar, tem que cobrar. Porque você é um sonhador, eu sou um empresário, eu sou um empresário. E aí eu falei com ele assim, olha, a gente na vida precisa decidir em qual departamento que a gente tá. Então, tem o departamento dos milionários que ficaram ricos porque eram mesquinhos, cobravam cada real, queriam ganhar todos os reais. Ou a gente pode estar no departamento de pessoas que...